Olá, meu nome é Rafa Luiz, sou aluno do oitavo ano da Terra do Saber e estou aqui para falar sobre o meu projeto, uma maquete que representa o eclipse solar. Neste projeto, os materiais utilizados foram madeira para a base, uma lâmpada para representar o Sol, isopor e tinta para representar a Lua e a Terra e arame para que os movimentos de rotação e translação sejam possíveis. Como eu já falei antes, na maquete também é possível representar os dois movimentos por trás desse fenômeno, rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Também é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, impedindo que a Lua solar chegue à superfície terrestre, causando assim uma grande sombra sobre a Terra. Observe que, quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, ela cria uma espécie de sombra na superfície terrestre. Isso é o que chamamos de eclipse solar. O eclipse solar pode ser tanto total como parcial.